Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração dos 30 dias de graças. Sim, eu desejo e eu oro por você agora, nesse momento, para que um tempo de graças comece na sua vida. Que Maria, Mãe do Amor, cubra com o seu manto o teu coração, a tua casa, a tua família, os teus projetos materiais e espirituais. Que uma chuva torrencial de graças atinja você e todos os seus. Em nome de Jesus. Amém. Você toma posse dessa palavra, dessa oração, dessa proclamação? Pois escreva, diga em voz alta, começa um tempo de graças na minha vida. Diga isso, começa um tempo de graças na minha vida. Escreva, proclame, diga, exalte, começa um tempo de graças na minha vida. E hoje é o sétimo dia. Quem tá aqui no primeiro dia, quem tá aqui no sétimo dia, coloca nos comentários. O sétimo dia desta campanha de oração tão forte. Esta campanha de oração são quatro orações. A primeira, a oração Maria passa na frente e nós colocamos os nossos impossíveis. A segunda, a intenção específica de hoje. Qual é a de hoje, do sétimo dia? A graça da libertação do alcoolismo. Ah, Geraldinho, mas eu não sou alcoólatra. Mas talvez você conheça alguém que tá preso no alcoolismo. Talvez tenha algum familiar, amigo, alguma pessoa. A graça da libertação do alcoolismo. Depois, nós vamos rezar pedindo a oração Nossa Senhora das Graças, pedindo pela graça mais urgente. E por último, rezaremos a consagração, onde nós vamos consagrar a nossa família, os nossos, aqueles que estão dando trabalho. A nossa família inteira. Amém? E escute esse testemunho que eu vou te entregar. Mas se prepare, porque um tempo de muitas graças tá começando na sua vida. Você vai alcançar várias graças. Agora, graça alcançada é graça testemunhada. Recebeu a graça, já manda seu testemunho. Tá certo? Recebeu a graça, não perde tempo. Já manda seu testemunho. Escuta. Olá, Geraldinho. Débora. Dia 5 de setembro, eu caí da escada. Estou com duas vértebras trincadas. Luchação grave nos pés e ombros. No dia 28 de setembro, eu clamei pela cura. E que todos os ossos se recuperassem. Eu estava sentindo tanta dor, tanta dor no ombro direito, que era insuportável. Durante a campanha de oração, eu clamei pela cura. Eu dizia que os ossos se restaurassem originalmente. Que me libertassem da dor tão grande. Pois meu irmão, foi instantâneo. A dor passou na hora da campanha de oração. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Faço as orações com o braço direito levantado. Sem dor. No calcanhar e nem no tornozelo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Pela intercessão de São Miguel. Me chamo Eneida da Cruz Souza, de Montes Claros, Minas Gerais. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Gente, para Deus, nada é impossível. Coisas extraordinárias. Inclusive, a primeira oração agora, nós já vamos rezar pelos nossos impossíveis. São coisas que humanamente, nem o médico, ninguém pode fazer por Eneida isso. Diante da situação que ela viveu, duas vértebras trincadas, luxação grave nos pés e nos ombros. Uma dor intensa. Para Deus, nada é impossível. Vamos juntos, César. Mas antes eu quero pedir a vocês. Seja um canal de graças. Vejam os testemunhos. Quantas vidas têm sido alcançadas. Estamos salvando vidas e levantando vencedores. Para nós é um simples ato de clicar aqui no celular e mandar. Mas para quem recebe, pode mudar toda a sua história. Vamos fazer isso. Pega teu celular, mesmo que você esteja na TV. Desativa agora o bate-papo. Dá um like no vídeo. Um joinha. Um gostei. Quem não está inscrito, se inscreve agora no canal. Clica no sino. Clica na mensagem em todas. Venha na seta de compartilhar. Pegou o link. Vai lá no WhatsApp. 10, 20, 50. Lista de transmissão. Grupo dos amigos. Da família. Maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhem bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina faróisão. Muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. E vamos juntos orar. Para tudo. Compartilhou. Iluminou. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria passa na frente. E vai abrindo estradas e caminhos. Abrindo portas e portões. Abrindo casas e corações. A mãe vai na frente. Os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente. Resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe. E também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. E agora você vai apresentar o seu impossível. O que hoje é impossível para você. Só um milagre. O da Eneida era aquelas dores tão fortes que estavam passando. Insuportável, como ela dizia. Para você, qual o seu impossível? Creia. Aos homens, isto é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Clame. Confia. Maria, espera no Senhor. Maria, eu te peço, passa na frente. Maria, eu te peço, passa na frente. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora nós vamos rezar. A intenção específica de hoje, a graça da libertação do alcoolismo. E você vai entregar uma pessoa, se é você no caso, mas se é alguém que você está rezando, uma pessoa que está aprisionada no vício do alcoolismo. Reze. Jesus. Pelo vosso preciosíssimo sangue derramado na cruz. Restaurar a vida daqueles que estão aprisionados pelo vício do alcoolismo. Pense agora na pessoa que você queira livre do alcoolismo. Traga agora ao coração essa pessoa. Jesus, pelas vossas santas chagas, libertai este ou estes, pode ser mais de uma pessoa, de quem lembramos os nomes. E todos os que sofrem, aprisionados no vício do alcoolismo, pelos méritos da vossa paixão. Cure o trauma e os registros negativos que ficaram sempre, que ficaram nestas pessoas, quer tenha sido por essa genética ou por má formação familiar. Senhor Jesus, pelas vossas chagas gloriosas e benditas, pelo vosso preciosíssimo sangue, liberte-os do alcoolismo. Santifica-os no teu amor. Regenera-os na tua misericórdia. Dá-lhe o Espírito Santo de tal forma que se sintam motivados, fortalecidos, na vontade, capaz de vencer a tentação do alcool. Não permita, Senhor, que estes filhos e filhas sejam derrotados e humilhados pela bebida, mas que sejam recolocados na vida. Pedimos também, Senhor, a libertação dos traumas, dos familiares, por uma história marcada de profunda dor. Amém. Rezemos agora a oração Nossa Senhora das Graças. Ó Imaculada, Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vulas perdem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas. Acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante essa oração às nossas mais prementes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos, para a maior glória de Deus, o engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. E agora, meus irmãos, nós vamos fazer a consagração. E nessa consagração, eu convido você a apresentar a sua família, seus familiares, pessoas da sua família que dão trabalho, que estão até perdidas. Coloque agora, também aqueles que estão bem, coloque seus familiares. Eu quero consagrar também as pessoas que estão em unidade familiar conosco, com esse mover. Nós conquistamos a terra prometida e agora vamos construir o coração desta obra, um lugar físico para este carisma, para acolher você. E na mensagem fixada tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. Faça a sua oferta de amor com grande generosidade e fé. E rezo para que o Senhor multiplique na tua vida, para que nunca te falte, sempre te sobra e seja abundante. Junte-se a nós. Rezemos a consagração. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente a vós e em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro hoje e sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de tudo mal, pela intercessão da imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, que esmague agora, touro e qualquer serpente, que ronde a nossa vida, casa e família. E derrame a bênção, que mais precisamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida. 20 horas em ponto, eu e Débora estaremos aqui, de volta, ao vivo, rezando com você, o texto do Sagrado Coração de Jesus. Esta hora é sagrada. Você já vai estar em casa, é a hora da família. Separa. Família que reza unida, permanece unida e vence unida. Separa esse horário. Você diga, é sagrada, aqui é para a minha família. Mesmo que toda a sua família não venha. Traz uma criança, traz uma pessoa, daqui a pouco toda a sua família está rezando. Só meia hora. Amém. Dá o like no vídeo agora para fortalecer. Quem não está inscrito, se inscreve aqui no canal, clica no sino, na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar, você vai enviar para cinco pessoas, especialmente pessoas que ou estão perdidas no alcoolismo ou que estão rezando por familiares. Cinco pessoas, faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Amo você e sua família. Tamo junto na batalha. Até o céu.